TradeSkinsFest.com, site pra você trocar suas skins de maneira rápida e fácil. Basta selecionar os itens de troca, enviar oferta pro bot e depois é só aceitar na Steam. E aí rapaziada, começando... E aí galera, começando mais um vlog aqui no canal. Primeiro vocês curtiram muito, o feedback foi muito bom, o vídeo já tá com mais de 120 mil views. Então eu aproveitei que eu gravei os bastidores do Happy, um especial de 60 mil inscritos. E eu editei tudo, coloquei um pouquinho do rolê que eu dei com o Mike. O único problema é que a câmera chegou e eu nem configurei ela. Então eu acabei gravando o vlog inteiro em 30 fps. Essa gravação que vocês estão vendo agora já tá em 60 fps, mas o vlog inteiro vai ser a 30. Mike na produção. Cafunga carequinha. Como é que você cafunga carequinha? Lógico. Depois você coloca a câmera. Sim, sim, dá uma ensaiada aí primeiro. Você não deu valor e agora perdeu. Comprei uma meiota e a chapa perdeu. São várias vagabundas querendo sentar. Agora sim, né? Mike do Funk. Patente alta e nem precisa de bigode, então. Deixa eu dar uma escutada aqui. Deixa eu dar uma escutada aqui. Continua? Não. Deixa eu te botar. Deixa eu dar uma escutada aqui. Fala de novo. Em 2007 começou a dar play, tu não tá ligado, era no 1.6. Tá ligado? Em 2007 começou a dar play, tu não tá ligado, era no 1.6. Tu não tá ligado, era no 1.6. Tu não tá ligado, era no 1.6. Vamos, vamos, vamos. Se tu achar melhor, se tu achar melhor. Se tu achar melhor, se tu achar melhor. Porque vai aquecendo a voz. Não, não, não. É, exatamente. Não, não, sempre a voz. Pode entrar lá? Cola comigo, bebê. Pode. Travar essa paradinha aqui. E CSR no game, tipo gaúcho no Ghibli. A skill do pai não compra no Mercado Livre. Mano. Vamos lá? Ai, cara. Cacete. Um pé no chão, em 2007 começou a dar play. Tu não tá ligado, era no 1.6. Mas a vida não é só essa, bem longe que deu o sol. Só eu mesmo era, jogador de futebol. Aquilo não deu certo. Diretamente aqui da gravação do clipe CSR 60.000, aqui ó, o chroma key mais bolado do Santos, a vista ó, ó a vista da praia, ó, monstro, que panorâmico. Boladíssimo. Tá fascinando. Tá difícil aí, velho. Olha o Sione, olha o Sione. Nossa, o Sione é bolado, não é? Fala aí, gata, é nóis. Viga pro SESC, que é a HS direto, carrega dos caras. Viga pro SESC, jogando a flash da casa. Viga pro SESC, jogando a flash da casa. Viga pro SESC, jogando a flash da casa. Agora. Rapaziada, hoje vocês vão aprender aqui a fazer, ó, uma receita do queijo mais bolado, com o Chef CSR aqui, ó, primeiramente você tá cortando os ingredientes, fala comigo. Queijão parmesão, tem um borgonzola também, salaminho. E aqui é o corte Juliene, que é o nome desse corte. É uma mentira, nem é o corte Juliene, você percebe? Mas é verdade isso, amiga? É verdade, é o corte Juliene, rapaziada. Mentira, Juliene é o... mentirinha. Esse aqui é o corte quadradão. Ó, vocês podem ver uma ostentação aqui de comidas, rapaziada, tem pipoca, ó. É coisa pra cara essa pipoca, até que é duas horas, mano, tá gostoso pra cara. Vai querer esse salão também? Óbvio. Puta, se der trabalho aí, mano, pra cortar esse salão. É, f*** eu quero. É sempre legal. Poucas. Vamos mostrar um pouco do habitat natural desse ser. Ó. Aqui, rapaziada. É uma cervejinha, né, viada? Deus é pai, não é padrasta, não é moleque. Mas é como? É aqui, ó. Essa aqui é a pantufa que ele usa quando acorda de manhã, ó. O que você colocou aí? O que? Tá bom ou não? Tá gostoso, por isso que eu tô perguntando. Mole inglês, limão. Vai fazer igual a receita do tender, que a gente não passou nunca. É, orégano. Tá mole inglês, orégano. Ajinomoto, que é isso, que dá um toque. É, você dá um toque, ajinomoto. Limão, legal. O quanto, pessoal? Como assim? Descrito. Não sei, acho que eu... Quanto que faltava, Michel? Duzentos e pouco? Não, cento e... Pra sessenta mil? Quarenta e pouca. Que horas são agora, pai? Vê aí. Dezenove e cinquenta e seis. Dia domingo? Cinquenta e nove, novecentos e quarenta e dois. Então tá pronto. Caramba. É que eu tenho que gravar lá, em cima. Rapaziada, CSR sessenta mil. Pau no cu dos Pela, CSR sessenta mil. Eu vou esperar essa merda chegar aqui, ó. Vou atacar alguma coisa nele, peraí. Vou atacar aquela meia nele aqui. Aqui, ó. Tá me viado. Quanto que deu? Pega a meia ali, mano. É pra tacar em tu, mano. Ó o viado. Baguncei a casa toda. Quanto que deu? O CSR tá quanto, viado? Vem cá. Sessenta mil e seis. Aqui ó, no relax do sessenta mil aqui, ó. Cê é louco, viado. Calma aí, calma aí. Peraí, peraí. Pega o Felipe. Nossa, velho. Cê é louco, tio. Vem comigo aqui, ó. Vamos ver o que esse Pela Saco tá fazendo. E aí, viado? Pega uma cerveja pra nós aí. Mijão, ó. Todo mundo vai ver as nudes do CSR aqui, ó. Vai? Não vai nada, viado. É dinâmica. O que que é? Cerveja, pai? Aham. Vixe. Não tem cerveja gelada, cara. O cara é louco. Aí a gente tem que fazer a nossa saída e o que mais, cara? Nosso, o Ending nosso... Saída. Ending é a minha pica. Ending. Fala, pai. Só se quiser filmar alguém. Filma direito essa porra, mano. Filma direito, tá ligado? Deixa eu... Tá morrendo a pipoca porque já tá velha, mas tá tão gostoso. É? Só pra isso eu ficar filmando errado. Ficar filmando assim, ó. Qual é qual? Ah, mano. Esse aqui... Esse é o segredo... O cara treme pra caraca. Esse aqui é o segredo... Do TEP. Da Skill. Headshot Machine. Então, mano. Ó. Patrocina nóis, Coca. É isso que eu ia falar. Juca faz. Paga nóis, Coca. Paga nóis. O segredo é estar bem congelado, como você pode ver. Tem vários tipos de gelo de Coca aqui, tá ligado? Esse é o segredo do... Então, quando tomar gelada, o efeito vai marrar. Tipo... Puta, ele vai espirrar a água em mim, velho. É um burro. É um burro. Pega lá pra mim. Rapaziada, olha o César cair na piscina aqui, ó. Te mato. Quanto você quer? Quanto você quer o quê? Aonde você quer? Aonde você quer? Aonde você quer? Aonde você quer? Sei lá, mano. Sei lá, Ju. Chuta onde você vai achar mais bonito. Tá errado, mano? Tá longe? Não tá longe, mano. Tô pegando... Ah, merda. Não tem perna ruim. A esquerda é a boa, né? A direita é a excelente. É louco. Como? O que que é, mano? Fala comigo, bebê. Nossa, gato bravo. Ó, segura. Ó, o Mike tá lá fora. Eu tô aqui na cozinha. Falei que ia fazer um lanche pra ele. Só que ele não sabe o que que é. Falei, eu vou fazer um lanche pra você, só que você não pode olhar e a gente vai comer de olho fechado. Então vamos ver se ele curte. Ó, e aqui estão os ingredientes. Pão francês. Aí tem aqui um tender, que a roda do Michel fez. Uma cebolinha, alface, mostarda escura e molho de pimenta. Primeiro de tudo eu vou dar aquela tostada no pão. Então vou pegar um pouquinho de manteiga e deixar derreter aqui. Acabei de ligar a frigideira, então ainda não tá muito quente. Agora eu vou pegar um pão. Vou colocar ele assim, ó. Pronto, os dois pães já estão tostados na manteiga. Agora eu vou colocar um pouquinho dessa mostarda escura. Mano, essa mostarda escura sim, é feia, mas é muito boa. Vou colocar um dedinho de pimenta também. O tender a gente cola um gelado mesmo. Porque o lanche é gelado. Só o pão que eu dei uma tostada nele. Mas ele já esfriou também. Pronto, já cortei tudinho. E tá feito, agora é só fechar. Vou colocar um pouquinho mais de pimenta aqui no meu. Porque eu gosto pra caramba. Então, bora tacar o molhinho ali. Tá feito. Vou levar pra ele lá. Tá chegando, hein, Mike? Fecha o olho. Vamos ver o que eu aprontei aqui. Você tem ideia? Mal posso esperar. Ó, eu vou te adiantar, hein. É um lanche. Você vai comer ele... Ó, meu gato fugindo, velho. Calma aí, não olha. É um lanche. Pega aqui o paninho. Deixa eu ajeitar aqui pra você tirar essa cerveja daqui. Ó, estica a mão. Tenta... Calma. No prato, no prato. Pega no prato. Vai sentindo. Aí a bandeja. Você botou... Você botou... Calma, calma, calma. Pega, pega. Pega dentro do prato o que que tem. É o lanche. Pega o pão. Gostosinho. Pega um só. E vai lá. Vamos ver. Se for a zoeira... Ó... Não, não é zoeira. Não é trollagem. Não, não é trollagem, não. Não, não é trollagem, não. Fica tranquila. Você vai gostar. Come. Pode morder. Com gosto. Tu vai gostar. Hum, cara. Calma. O que que tem aí? Hum. Hum. Pode abrir o olho já, tá? Fala. Deixa eu sentar aqui. Bacalhau? Não. Que bacalhau? Calma a boca, tu sabe. É tender, tá? É. Mas tá gostoso? Você fez de um jeito da hora, viado. Pronto. Agora o meu prato já tá aqui. Vou comer também. Tá gostoso pra caralho, viado. É uma carne escura. Ah. Caraca. Mas realmente. Tá bom pra caralho. Vamos comer aqui. Falou. Fala aqui. Pra mim, o que que você quer? Conversa comigo. Aqui? Mostra pra mim. Aonde? Água? Aqui, aguinha pra você. Ai, que gostoso. Top 10, a gente já tirava mais nada, não cara. Hã? Caralho, moleque. Eu juro por Deus, velho. Próxima vez que fizer isso. Nossa, mano. Bebe água, vai, poio. Bebe. Muito bem. Não sei. Não sei, cara. Ah, o Ending a gente já fez. Você quer uma dica? Só isso. É só isso. Pronto, poio. Vamos lá, então. Vamos perguntar. Eu tô com vergonha. Mas aí. Presta atenção. Agora soltando uma base. Tamo aqui rimando. E já tem dois paparazzi. Pula. E eu vou mandando. Mas agora já deu. Valeu, parceiro. E eu tô terminando. Oh! Não! Caralho, que frio da porra. Mike já mandou uma rima bolada aqui com os malucos do Pioski. Aí uma bolada com o Cuba Mila aqui, ó. Todo estralando, Mike. Meu bagulho já tá duro, já. Pô, eu comecei a gravar no final só, velho. Vai, foi. Maluco, gente boa. Nossa, aqui, mano. Que frio. Posso deixar ligada a luz aqui? Pra dar um... Um grau. Partiu pro Mac, então. Olha, rapaze. Tô viciado no Mac, mano. Nossa, você é louco, velho. Daí que eu vi a possibilidade de meter um funk. Então, os caras... É, você viu que eu só ia bater, né? Os caras estavam metendo um funk ali no quiosque. Do lado, o Mike chega lá, abraçou os dois. Entrou na rima. Óbvio. É um funk, né, velho? Um funk é um funk. No beat do funk mesmo. Um funk é um funk, né, rapaziada? Daí as mina já encostou ali. Nossa, é verdade. A mina tava gravando. A mina curtiu, velho. Pegou o celular e começou a gravar. Óbvio. Nossa, velho. Tinha dois anos. Daí mandou o beat do Rap também, que é a praia dele, né? Óbvio. Achei lá na praia fora da rapaziada. O quê? Ô, moleque. Toda hora isso aqui, filhão. Mano, você já deve ter gravado isso aí muito, cara. É papo sério. Ó a vista aqui da praia, como vai. Isso aqui é bachada, rapaziada. Isso aqui é Santos. Ó o Benzinho. Segura, não? Nós queremos o M, nós queremos o M. Nossa, tá chovendo, velho. Partiu comer no Mac. Que beleza, nossa. Tá chovendo pra caralho. Caralho, velho. Que frio da porra. Será que vai tá frio lá dentro? Não, lá dentro não, mas... Aqui tá foda. Eu vi a do Poder. Bora, bora, bora. Cadê o lanche? Aí, velho, eu vou comer. Senta aí. Hum, que gostoso. Pronto, agora eu cheguei. Essa aí eu vou filmar o César comendo. Até a refeição inteira. Vocês vão ver ele mastigando. Boa, boa, boa. Vocês vão ver a mastigação dele. Chuva, filhão. Então, põe nós entrar. Ok. Vai dar uma merda aí. Nossa, velho, que frio! O cara tá com o vasinho quente aqui. Tá vendo? Bom. Não, tá bom. Nossa, tudo bem tanto tá caindo água em mim. Caindo água. Tá chovendo em mim. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Tá bom. Tchau, tchau.